Sussupalandia 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 O que foi, chefíssima? Estava tendo um pesadelo Não! O pesadelo é na hora que eu acordo Preciso acabar com esse canto da Zuzu Porque você é uma bruxa malvada que não aguenta ver as pessoas felizes Não, Garfilha! É porque ela canta mal mesmo E agora Zuzu vai cantar parabéns Para Maria Molle numa versão ópera Sério, mano? Precisa mesmo? Ele não deu pra escapar Vai lá, Zuzu, arrasa Amarquei Legal Muito da hora esse truque, Mano Rei Você me enganou direitinho com aquela história de ópera Isso tá me cheirando a feitiço Isso tá me cheirando a morangos silvestres Você acha que isso é obra daquela bruxa, Vovô Malagueta? Ah, com certeza Só não sei por que ela ia querer acabar com o canto da Zuzu Eu achei bem na hora essas bolinhas de sabão Eu acho que a Zuzu não vai se importar de ficar assim, né? Brigadeiro Calma, calma, criançada Vovô Malagueta, qual é a solução pra acabar com esse feitiço? Meninos, preciso que vocês peguem todas as letras do alfabeto no vale da sopa de letrinhas pra fazer uma sopa mágica Sim, complicou Complicou nada, Laricão A gente faria qualquer coisa pra ouvir nossa amiga cantar de novo Faria, é? Esses meninos estão começando a me irritar Depois dizem que a Maria Molle quer Molle Oi? Alguém me chamou? Pelo visto a gente ainda vai se divertir muito em feitição dessas crianças, Garfidia Mas é impossível eles pegarem as tais letrinhas pra sopa, né? Sim, e eu vou aproveitar pra transformar essa criançada em estátuas de açúcar Ah, estátuas de açúcar Ah, que sem graça Por que não muffins? Ai! É, ela não leva crítica numa boa Essas cebolas cortadas, não consigo parar de chorar Nem eu, mano, nem eu Sniff Será que se a gente riu o efeito do choro passa? Sniff Tem que passar porque eu não tô enxergando nada Já sei, ó Vou contar uma piada pra fazer vocês virem Sabe como é que chama elevador na Rússia? Apertando o botão Sniff, Sniff Piorou, mano Nunca ouvi uma piada tão ruim na vida Ah, burra Ah, com licença que eu vou ao banheiro Ah, a gente quer ajudar, ainda escuta desaforo Piada ruim, sei Ei, a água acabou com o efeito das cebolas cortadas Também parei de chorar Boa, mano, laricão Peraí, por que você ainda tá chorando? Ah, um chute Ai, meu pé Calma, Suzu A gente não deve estar muito longe Daqui já dá pra avistar as árvores de brócolis Epa, opa, epa Tô avistando uma coisa muito colorida Que parece muito apetitosa, hein Chiclete de tutti-frutti É impressão minha Ou a gente tá grudado no chiclete Ah, eu vou ensinar esse chiclete A deixar de ser crude Bate as asas, Suzu Bate o mais forte que você conseguir Hum, tô sentindo o cheiro de calda de açúcar O que é essa panela gigante? Eu não consigo ver A bruxa deve estar querendo derramar calda na gente Hum, delícia Delícia nada, laricão A calda deve estar fervendo Olha a fumaça Suzu, você salvou a gente, amiga Valeu, Zuzu, você tem me tirado também Uau, que árvore apetitosa Nem pensar, laricão Bora pro vale da sopa de letrinhas Droga, escaparam de novo Novidade Deliciada essa sopa de letrinhas E eu tô com mais vontade de cantar do que nunca O brigadeiro é legal Mas não canta de quem faz o mal O brigadeiro é legal Ai, que saudade das bolinhas de sabão O brigadeiro é legal Eu tô com mais vontade de cantar do que nunca